Hoje, por 1x0, lá no Aldo Rapuso, em Rio Grande. Olha o Aimoré, faz a tabela, Christian vai fazer, bateu, gol! Gol! Vai, Aimoré! Christian, camisa número 2, na bola atrapalhada aqui pela ponta direita, o toque de bola. O Christian está fazendo o gol de desconto. Olha aí, chega o Aimoré pela ponta esquerda, bola tocada para o Ramon, cortou para o meio, vai levantar, preferiu a virada de bola para o Christian, na ponta direita. Chega o Aimoré, vai cruzar, cruzou para o Espanyol! Gol! 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 Vai, Aimoré! Do time que não desiste nunca! Do time que não se entrega jamais! O cruzamento para a área do Christian expõe mão de cara! Vai para a bola, o Aimoré, cruzamento, bola na área, está ali o Cavani subindo em cabeça! Gostar! Gostar! Do time que não desiste nunca! Estou embora! Bora!